Olá, pessoal! Salve, salve, Terra Negra! Dentro da playlist que estamos aí oferecendo no nosso canal sobre a ruptura das barragens de Mariana e do Córrego do Feijão em Brumadinho, agora nós vamos lançar uma série de entrevistas com autoridades de várias áreas do conhecimento. Começamos essa série de entrevistas com o doutor Ricardo Guimarães. Ele vai falar para a gente sobre o papel da medicina, a visão do médico na questão da saúde pública e no contexto da ruptura das barragens. Quem é o doutor Ricardo Guimarães? O doutor Ricardo Guimarães, médico oftalmologista, doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais, pós-graduado na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, diretor-presidente do Hospital dos Olhos, que recebe, inclusive, o seu nome, Hospital dos Olhos Ricardo Guimarães, lidera aí vários artigos, escreve vários artigos, está na frente de várias revistas de publicação científica e, para completar esse robusto currículo, é consul honorário do Canadá aqui no Brasil. Perguntamos inicialmente ao doutor Ricardo como as pressões internacionais, especialmente do Canadá, do qual ele é consul aqui no Brasil, atingiram efetivamente o país nesse contexto da ruptura das barragens. Quais foram as medidas do governo canadense em relação ao apoio dessas tragédias que atingiram tanto Mariana como Brumadinho? Muito importante a sua pergunta, porque esta é uma percepção muito importante que nós passamos para o ambiente internacional, que é o da responsabilidade da sociedade civil e do compromisso que a sociedade tem com as populações atingidas por esses desastres. A atividade minerária em Minas, por empresas canadenses, é muito importante. Nós temos 52 empresas canadenses, grandes empresas canadenses, participando dessa atividade em Minas Gerais. São empresas que estão em contato com a nossa Câmara de Comércio e que nós sabemos estarem participando. Portanto, o Canadá, ele dá muita importância a essa atividade e, consequentemente, para ele, as ações de prevenção, assim como as ações de correção das consequências do desastre, são muito importantes. E, imediatamente, de primeira mão, assim que o desastre aconteceu, o embaixador me contactou e pediu que levasse ao governador primeiro a sua solidariedade na solução dos eventos relacionados com a catástrofe e disponibilizou diversas ferramentas de utilidade no socorro às vítimas. Numa sequência a essa ação com o governador e, no compromisso do governo canadense de apoiar qualquer medida de socorro a essas vítimas, ele entregou, na responsabilidade do consulado aqui de Belo Horizonte, 19 outras ferramentas importantes que nós estamos disponibilizando para uso do Estado ou para uso de outras empresas ou instituições que, sem fins lucrativos, evidentemente, queiram colocar a serviço das vítimas e das comunidades de Mariana e Brumadinho. Perguntamos ao doutor Ricardo qual é o papel do Estado, do poder público junto à sociedade civil na questão do monitoramento e da ruptura das barragens? Porque a gente sabe que o Estado tem um limite de atuação e vai chegar a um ponto de esgotamento. Aliás, o Estado, em Minas, já tem um ponto de sofrimento financeiro muito grande e é necessário que essas ações partam da comunidade civil e aí respondo a sua pergunta. A comunidade internacional quer saber você está comprometido com o socorro dessas vítimas? Você está indignado? Não indignado histérico, indignado nervoso, mas indignado apoiando a recuperação dessas instituições e dessas pessoas. Não poderíamos deixar de aproveitar essa oportunidade para perguntar para o doutor Ricardo qual é a avaliação dele, especialmente, vocês vão ver, ele vai usar a palavra diagnóstico da saúde pública brasileira. Pois é. Aí vamos outra... Primeiro vamos fazer um diagnóstico. A saúde pública no Brasil é um caso de polícia. o número de pessoas desassistidas e o número de pessoas que perdem a vida em função do socorro tardio e insuficiente no Brasil é realmente uma questão tenebrosa. Nós temos mais vítimas da má saúde pública no Brasil do que nas vítimas desses desastres que acontecem aqui e acolá. E eu não saberia de dizer quantos Boeing caem por dia em função da incompetência e da insuficiência, da incompetência do sistema, não das pessoas, e da insuficiência de fundos necessários para você fazer uma saúde de boa qualidade organizada. Qual é a conexão dessas tragédias com os problemas derivados na questão da saúde pública? Lembrando que o ambiente vai ser profundamente impactado e quais seriam exatamente esses impactos. Em relação a Brumadinho, o que nós sabemos hoje é que os rejeitos que estão presentes na lama, entre eles o crômio, por exemplo, serão responsáveis por um número aumentado de câncer de fígado, câncer de pâncreas, pelas populações que vão estar em contato direto com a lama ou pelos animais, peixes, que serão consumidos ao longo dos próximos anos, que vão estar com um grau de contaminação significativa e a população ribeirinha depende dessa alimentação para sobreviver. Então, nós temos uma saúde pública insuficiente e um problema de saúde pública em função do rejeito que vai se estender por décadas daqui para frente, aliando-se a isso, juntando-se a isso, um grande número de casos de malformações congênitas de crianças que nascerão com defeitos congênitos, alguns físicos evidentes, outros não físicos, mas já com doença, com doença crônica, crianças que vão nascer com doença crônica, como o asma ou como uma formação cerebral. Então, nós tivemos aqui o pessoal da Universidade de Emory, de Stanford, esteve conosco visitando o local e eles já anteciparam, além destes, outras condições, como, por exemplo, uma epidemia de doenças infecciosas, porque você vai alterar toda a fauna e a flora da região. Isso vai levar ao aumento do número de vetores, como os mosquitos, você vai aumentar o número de espécies que vão desaparecer como predadores e isso favorece o aparecimento de vetores importantes como o mosquito, entre outros. Então, é uma situação que demanda uma atenção muito maior do que essa que está sendo dispensada pelo Estado, mas a saúde pública só vai mudar no dia que você mudar a maneira como se entrega a saúde pública no Brasil, que é precária, insuficiente e muito ruim. Qual seria o papel do conhecimento acadêmico, tanto na produção desse conhecimento, como na aplicação desse conhecimento, no amparo aos atingidos por estes desastres e também no amparo aos futuros atingidos? Então, as nossas instituições de ensino, duas mais importantes, uma delas é a FASEC, que é uma faculdade de medicina, ela está comprometida, já está comprometida com o estudo de doenças infecciosas, nós, em parceria com a Universidade de Emory, com a Universidade de Stanford, nós já fazemos um acompanhamento, um diagnóstico, localização, monitoramento e auxiliamos no tratamento de condições como a lepra, nome proibido, devemos falar Hansen, ninguém sabe do que estamos falando, mas agora não podemos falar mais lepra, mais uma politicamente correta, então é Hansen, nós monitoramos dengue, zika, fazemos um trabalho muito importante, auxiliamos muito as instituições de saúde pública, aqui apoiando no conhecimento e na criação de sistemas inteligentes de monitoramento, e lá em Brumadinho, a nossa instituição, vai nos trazer Stanford para o projeto de acompanhamento, esse é um trabalho inicial. A outra faculdade, a FEAMIG, ela é especializada em georreferenciamento, e ela vai apoiar os trabalhos de monitoramento das mudanças ambientais e das mudanças, inclusive, de terreno, porque o sistema canadense nos permite documentar todos os dias e todas as horas, evidentemente nós não vamos trazer para arquivo todas as horas da documentação, mas qualquer mudança que aconteça no ambiente, em termos vegetais, animais, ou nascentes, enfim, tudo aquilo que é importante no monitoramento ambiental, a FEAMIG será parceira da Universidade de Stanford para fazer esse acompanhamento. E nós também levamos para lá, nossa faculdade de Direito, está criando um núcleo de práticas jurídicas em Brumadinho para ajudar a população. Quando busca remédio jurídico, os nossos alunos vão servir de apoio, de interface, para que essas pessoas encontrem ali os recursos para os remédios jurídicos que eles estão procurando. A parte de engenharia vai auxiliar, a faculdade de engenharia vai auxiliar no encontro de soluções, seja de trânsito, seja de moradia. Pensando também nos impactos econômicos desses desastres, como a redução do SEFEM, a redução das royalties recolhidas, porque a atividade mineratória, ela vai diminuir, está diminuindo. Temos como exemplo o decreto de calamidade financeira do prefeito de Mariana recentemente. Quais seriam as medidas para a diversificação da matriz econômica desses municípios? E principalmente, pensando no caso de Brumadinho, a centralidade de Inhotim, que tem tanta tensão do turismo nacional e mundial nesse processo de recuperação. E é importante dizer também que o nosso projeto tem o apoio do Inhotim. O Inhotim está conosco nesse projeto de recuperação. E lá vamos desenhar uma cidade que seja turística, provavelmente uma cidade medieval, para auxiliar Brumadinho na captação de algum interesse de um grande número de turistas que procuram Inhotim. Nós queremos criar alguma coisa a auxiliar para quem quiser ficar um pouco mais em Brumadinho ou criar uma alternativa além de Inhotim, para que esses turistas possam permanecer mais tempo em Brumadinho. Estamos também desenhando, através da Faculdade de Engenharia, uma cidade que nós vamos estimular para ser usada por artistas, que queiram se aposentar, mas que queiram continuar dando aula ou participar desse processo turístico. Enfim, nós vamos tentar criar um núcleo turístico, mas que também seja um núcleo de ensino, de técnicas, de cinema, de circo, artistas de uma maneira geral. E temos a doação aí já de um número significativo de casas pré-fabricadas para começar esse projeto já com uma pequena cidade, com essa formatação. Enfim, são várias iniciativas, mas eu aproveito, inclusive, essa oportunidade para enviar uma mensagem para aqueles que queiram participar desse projeto, que queiram doar seu tempo ou seu conhecimento, sua expertise para participar do projeto aqui conosco, que são todos bem-vindos. A gente vai receber a todos. Evidentemente, vamos saber qual é a doação e vamos colocar isso no marketplace aí de ofertas para que a gente faça o encaminhamento. Voluntários são bem-vindos. Quem quiser apoiar as iniciativas do Dr. Ricardo, propostas por ele, é só acompanhar. Colocamos aí tudo na descrição do vídeo, os links estão todos aí. E você já sabe, dê aquele joinha, curta aí a nossa página, compartilhe o nosso conhecimento e, evidentemente, se inscreva no canal. Nós estamos aguardando vocês para o próximo vídeo. Essa série continua com novas entrevistas e vamos esclarecer mais pontos dessa questão. Um grande abraço.